Oi gente, eu sou o Eduardo, podem me chamar de Edu. As pessoas pensam, Eduardo, qual é a coisa que vem na cabeça delas? Eduardo? Mônica. Bora. Minha vida é um pinado especial, só que eu dei a sorte de esbarrar numa mulher incrível. O problema é que a gente é diferente em tudo. Estou falando uma amostra, só filme da novela Vado. Está passando novela no cinema? Mônica! A gente está em sintonia diferente. É como se eu fosse água e ela não fosse óleo. Eu amo o Rock Inglês, The Cure, The Vision. Não faço ideia da linha que você está falando. O que você curte a ver? Adivine. Você tem que se amar mais, sabia? Achar a sua essência. Por que você não deixa limpar? Por favor. Eu sei que a gente é muito diferente, mas a gente pode tentar. É estranho alguém gostar de mim e dizer que eu sou, sabe? Não preciso fingir nada, nem fantasiado. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? Eu acho que a gente não pode ficar controlando uma ou outra. Como é que vai ser? Se a gente quiser dar um jeito, a gente consegue. Você tem a vida inteira pra namorar. Eu te amo. Eu te odeio ao contrário. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.